Oh Deus de amor, estamos aqui neste momento precisando da tua ajuda, da tua paz, do teu amor, da tua proteção, precisamos Senhor de discernimento porque muitas vezes os desafios da vida, as incertezas podem nos deixar desorientados em direção, por isso neste momento de oração nesta noite buscamos propósito, sentido, reconhecendo que somente em ti podemos encontrar a verdadeira orientação, nós sabemos que a busca pelo propósito é uma caminhada repleta de dúvidas de medos, muitas vezes nos sentimos perdidos sem saber qual caminho seguir, as escolhas que fazemos podem nos parecer esmagadoras e em nossa humanidade podemos nos sentir incapazes de encontrar um propósito claro e reconhecemos que as causas dessas incertezas são diversas, podem ser as expectativas não cumpridas, fracassos passados, influências externas e a constante pressão para alcançar sucesso e reconhecimento, mas é um reconhecimento segundo os padrões deste mundo, e as consequências Senhor de viver sem sentido são terríveis, sentimos um vazio que não pode ser preenchido por realizações materiais ou reconhecimento externo, reconhecemos tudo isso, a falta de propósito pode levar a desesperança, desmotivação e também uma sensação de que estamos apenas passando pelos dias sem realmente vivê-los, a ansiedade, o estresse torna então companheiros constantes, a alegria verdadeira parece então estar sempre fora de alcance, mas sabemos pai que tu tens um plano perfeito para cada um de nós, tu nos criaste com um propósito específico e único, tu conheces cada detalhe de nossas vidas, desde o início até o fim e em ti encontramos a verdadeira razão de nossa existência, ajuda-nos então pai a lembrar que mesmo quando não vemos o caminho claramente, tu estás sempre trabalhando em nossas vidas, guiando-nos, moldando-nos para cumprir teus planos, então Senhor nesta noite entregamos tudo, tudo em tuas mãos, as nossas incertezas, os nossos medos, pedimos que tu reveles o teu propósito para as nossas vidas, dá-nos a sabedoria para discernir teu caminho e coragem também para segui-lo mesmo quando é difícil, ajuda-nos a confiar em tua vontade, acreditar que em ti todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ensina-nos também pai a ouvir a tua voz no meio do barulho do mundo e possamos silenciar nossas mentes, nossos corações para escutar teus sussurros de amor, direção, teu aconselhamento e possamos buscar teu conselho em oração e meditação e que tua palavra seja sempre uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Ajuda-nos Senhor a encontrar alegria e contentamento em teu propósito, mesmo quando ele não se alinham com nossos próprios desejos e expectativas. Pedimos também pai que nos ajudes a ver o valor em cada dia e conhecendo que cada momento é uma oportunidade de viver para a tua glória e possamos encontrar propósito em servir aos outros, amando como tu nos amas, sendo também uma luz no mundo. Ajuda-nos a lembrar que nosso verdadeiro propósito é refletir teu amor e graça em todas as áreas de nossas vidas. E sabemos Senhor que encontrar propósito também significa estar disposto a enfrentar desafios e aprovações. Então ajuda-nos a ver essas dificuldades como oportunidades de crescimento e transformação. Dá-nos a força para perseverar, a fé para confiar que tu estás nos moldando através de cada experiência. Pedimos-te pai que nesta noite nos enchas com tua paz, sabendo que em ti temos tudo o que precisamos e possamos descansar em teus braços, confiando que tu tens o controle de nossas vidas e que tu nos guiarás pelo caminho certo. Ajuda-nos a viver cada dia com intenção e propósito, reconhecendo que cada passo que nos ajudamos é parte do teu plano divino. Agradecemos também pai por tua fidelidade, por teu amor constante. Obrigado por nunca nos abandonar e por sempre estar ao nosso lado. Que possamos dormir em paz, que possamos acordar também amanhã com o coração renovado e uma mente clara, prontos para viver o propósito que tu tens para nós. Amém. E você que me acompanha até este momento, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase. Senhor, eu posso viver o propósito que tu tens para mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigado pela companhia. Se for possível, deixe o gostei no vídeo, like, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esta oração de hoje. Faça chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir e tenha uma ótima noite.